Música 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 Diz, diz Se tens calibre pra dançar Comigo A pista já tá livre Pra que me comer com este teu olhar Que já tens que tens Com sombras com o salão E vem vencer a timidez Vem mais bem Que outro tono da vez Ah Oi Mete Dale Põe Tira Ah Mete Oi Oi Tira Música Música Escreve meu nome no chão Eu sou fatal Eu sou fatal E não nego Não é Natal Mas sou teu presente Tudo ouviu bem no seu Ah Meu irmão Dilema Ah Oi Mete Calha Oi Põe Me Põe Me Põe Grão a grão A galinha enche o papo Faz Miau E diz que sou a tua gata Me descontrola Me puja um cometa Me pega, me rola, me leva Aqui não tudo é mais E Tira Tira Dale 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 Amor 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 Ai